Bora elefante, vamo lá Olha o urso Calma aí ursão, calma aí, eu vou te pegar Olha o oco, vai Nossa, capotou Foge não, olha a tromba Que delícia, olha só Mano, voou Vai, Mau E aí, tizão, beleza? Foge não Nossa, essa doze, galera E é isso, cara Brutal, aniquila, joga longe Destrói o inimigo, meu Deus Vamo lá, elefante Opa, olha só Caramba, acertei Mano Aê Caramba, vai, vai, vai Taca o pirulito pra fora e dá uma só Uma só Eita, furei as bolas Ai, caramba Nossa, velho Ô, bicho, filha da mãe Olha isso, do nada, do nada Toma Caramba, tem dois, velho Peguei um, matei um Furei Furei a bunda Tem mais um, cadê? Deixei um oco, ó Olha essa peça Que você queria Olha isso, galera Olha só o urso, mano Ele se alimentando Olha só Olha que safadão Deixa o oco nesse rabo Aí, galera O urso tá aqui, ó Tá bem aqui, ó Calma aí Muita calma Pera aí Ih, cara, não virou Vai Eita, deu mortal Nossa Fudei até o talo Sai, caramba Ô, bicho chato, caramba Esse lobo, velho Solta Nossa, ok, chegou Meu Deus Vem Errou Nossa, não morreu, velho Calma aí, então Vem cá Vai tomar o oco Vem Nossa, na cara Arpou na cara Abre o cu Sai daí, maluco Eita, subiu Ah, você tá aqui, então Então pega essa peça aí Aê, capotou Vem, vem É pra vala Nossa, velho Valeu pelo carro, tia Valeu Eita, o lobo Nossa, o lobo comeu É a mulher Caramba, corre Corre Olha isso, olha o caos O lobo enrabou Me dá tesão Caramba, subiu a pedra Meu Deus Vem, vem Vem Maluco essa arma Mano Esse Esse Bilada Calma aí, calma aí Agora Aê, cê fudeu E morreu Vai grandão Ah, matei Ah, não, vai tomar Vai tomar um oco Vai Eita, meu Deus do céu Olha isso Mano, o cara que é o da montanha Esse Esse Faquinha Mais uma Peguei dois Vem, grandão Pacada no grandão Nossa, o urso pegando fogo Toma, matei Cadê? Acabou? Tá pegando fogo, bicho Tá tenso aqui O negócio tá insano Cadê o cara? Ah, grandão Não vai ligar o alarme, não Essa é a peça que cê queria? Vem Vem Senta aí, maluco Olha o oco Ai Aê, caiu na mina Vem Geli Nossa, capotou Mais uma Explodiu Cadê? Calma aí Vai pra bala Aê Olha lá, galera Tá vindo Tá vindo Vem, vem Trololô Otário Pega essa, feira da mãe Nossa, não fez nada, velho Calma aí Não foge não, bundão Não foge não Vem Caramba, galera Ferrou agora A batalha aqui vai ser épica Se preparem Bom combate Olha isso Nossa, mano Esse bicho é tenso demais Você tá louco Tá vindo, ó Tá vindo Ele vem com tudo, ó Vem agora Foge não Calma aí Vem Onde você vai, mano? Tá fugindo aqui, bundão Pega essa Nossa, matei, galera Matei, ela Matei Capotou Aê É essa peça que você queria Vai pra bala Mais uma Bora, galera Opa, achei você Sai, 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 sai Achei mais um Calma aí Pula, pula, pula Filho da p... Olha lá, maluco O nosso truque subiu Subiu Tá descendo Tá vindo Eita, voou Achei mais um Calma aí Vem Vem Vai Nossa Peguei Puto, mataram o elefante Filho da mãe Vem cá agora Vem Vem Aqui é rambo, paul Fuzila Nossa Matou no geral Olha isso Facadinha no bucho Foi um Foi dois Nossa, essa doze, véi Mata, 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 mata Caramba Achei você Eita Fecha a bunda Aê Subiu 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 E morreu Ah, droga Sai, 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 sai Nossa Peguei os dois, velho Subiu Ah, molho Desce aí, desce aí Vai Peguei um Outro Nossa senhora Calma aí Calma aí Facadinha Toma na cara Olha o arpão Sensacional Sensacional Eita, galera Olha isso aqui Meu Deus O negócio aqui tá crítico Morteiro É rinoceronte Tá tenso Nossa Ih, caramba Ferrou Sai, sai, sai Tchau Tchau